Baleza, bola voando na área por baixo, desvio de cabeça, vai ali o Vitor Brasil, segura, e pode enganar! E joga! Gol! Vitor Brasil contra, goleirão espalmou pra dentro do gol, vai dar, garotinho, seis minutos, primeiro tempo! Ô Vitor, eu estou defendendo você, segurando a bola, ele largou a bola, entrou lá dentro da rede, é gol do Fortaleza! Aberto o placar aqui no Bezerrão, agora no placar da Empalgo, Fortaleza 1, Gama 0! Diego Marques, o que que eu vou dizer lá em casa, meu filho? Penas lamentáveis, Renner Lopes, chegava o Fortaleza na cobrança de falta pelo lado esquerdo, o atacante Léo Natel cabeceou, sem força nenhuma, e o Vitor Brasil, ô, a gente tem tanta esperança no Vitor Brasil, acho que estava com a luva suja de manteiga, viu Renner, escorregou, foi pra dentro do gol, será que foi pra dentro? Muita dúvida aqui, viu, eu não consigo cravar, mas o importante é que a arbitragem dê o gol pro Tricolor de Aço, quarta-feira contra o Uniclinic pelo Campeonato Estadual, já começando a temporada de todos os brasileiros. E lá viu o Fortaleza da partida pro Gol, Golaço! É gol, é gol, é gol, é gol! GOL! Edu Fortaleza! As bandeiras tremolando, a torcida delirando, vindo a frente balançar. Edu Fortaleza! Gustavo, camisa 9 E o colasso aqui do Bizerrão 26 minutos, primeiro tempo do jogo E o Fortaleza dominou a bola O Leonatel rolou para o Gustavo O Vitor Brasil estava adiantado aí, meu amigo Mandou por cobertura e uma com golaço Bola no ombro do goleiro, golaço do Fortaleza Amplinho marcador aqui no estádio Bizerrão Agora, no placar da Doutora e Dentistas Gol a zero, Fortaleza 2 E o detalhe desse gol é todo o seu Diego Marques, que golaço É tirar o fôlego o gol do Gustavo Aqui no Bizerrão, viu, Ren? O Lambertel vinha pelo meio Trouxe para o Gustavo Que deu aquele tapa, Renner Com nojo na cara da gordinha E ela foi morrer no ângulo esquerdo do goleirão Vitor Brasil O Felipe, já já eu falo qual o canal Olha o Fortaleza chegando, bola para bater, cruzado É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Gol Edu Fortaleza Paulo Sérgio Camisa, número 19 Na marca de 13 minutos, segundo tempo Paulo Sérgio recebeu bolão na área Invadiu, tirou do goleiro e pimba Bola no fundo da rede Sem chance de defesa por Vitor Brasil Aí não tem jeito Amplia o marcador, a equipe do Fortaleza Agora no placar da Secote Esportes Anote aí Fortaleza 3, gama 0 E lá vem o gama de novo, cruzamento Corta a defesa O detalhe do gol é seu, Felipe Moreira Bem jogadinha pela esquerda de velocidade O Fortaleza foi chegando O Paulo Sérgio recebeu a bola E chutou para o gol, na caiotinha Sem chance de defesa Para o goleiro Vitor Brasil 3 a 0 para o Fortaleza Para a pequena torcida do Fortaleza ali Olha o escanteio Olha o escanteio